Salve servo da música, servo da igreja, estamos aqui para mais uma live diária Desculpem o atraso, eu estou gerindo ali essa postagem Se você está vendo no YouTube, siga-nos no Instagram Você vai ver qual é a postagem, o último carrossel sobre canto, música católica E eu estou gerindo ali para evitar maiores dissensões E para responder imediatamente comentários sem noção Que são muitos Às vezes me dá vontade de desistir de responder esses comentários Porque tem uns que são assim completamente É muito feio a pessoa ser assim soberba sem ter estudado nada sobre as coisas É muito feio mesmo isso Mas hoje agora o tema dessa live é a continuação da live passada Que eu tratava sobre a questão Sacrifício ou ceia E que existe essa confusão entre a missa ser sacrifício ou ceia Achar que existe essa dicotomia entre as duas coisas E que eu disse na live passada E que isso vem do fato dos atuais propagadores da missa enquanto ceia Na verdade se fundamentarem numa coisa que não é Que não é a ceia do Pessar Isso é muito importante porque isso faz parte da história da antiguidade cristã Da religião cristã do início E que foi praticada no máximo até o terceiro século E que depois foi abolida pela igreja Inclusive por concílios E que na verdade tenta retornar Através dessas interpretações heterodoxas Do início dos primeiros cristãos E que forçam essa ideia Toda hora Ah, porque ceia então é uma festa alegre Porque ceia é uma festa alegre Porque ceia é uma festa alegre Bem, se você não viu a live passada Primeiro veja Não, não sai agora, tá? Termine essa live Veja a live passada Depois veja essa de novo Pra você entender o ponto aqui Tá? O ponto da live passada é o seguinte Não existe Não é possível separar o conceito de sacrifício do conceito de ceia Porque a ceia do Pessar A ceia da Páscoa Hebraica Que foi o momento onde Cristo instituiu a Eucaristia É ao mesmo tempo Essa ceia é sacrifício Esse sacrifício é ceia Quando os judeus amando do próprio Deus Por meio de Moisés Instituíram a ceia do Pessar Que era a ceia da passagem Da saída do povo judaico Do povo hebreu Do Egito Tá? Foram feitos sacrifícios Foi feito o sacrifício de um animal Pra Deus Pra depois esse animal ser ingerido Então exatamente isso que Cristo faz Só que ele ressignifica O animal não vai ser mais um animal Um cordeiro Vai ser ele que vai ser sacrificado É claro que cronologicamente A gente fica meio confuso Porque Jesus faz primeiro a instituição E depois ele morre na cruz O que aconteceu na ceia do Pessar É que primeiro se sacrificava o animal Tirava o seu sangue inteiro Depois ele era comido na ceia Então Jesus faz essa oferta Desse sacrifício que é ele mesmo Antes dele morrer na cruz Tá? Então o que acontece naquele momento É um sacrifício e uma ceia Tá? Apesar da gente ficar confuso cronologicamente Assistam, já falei a palestra Ou leiam um livro do Scott Hahn Chamado O Quarto Cálice Vocês vão entender o que eu estou falando Mas aí o que eu quero falar é Dessa nova visão heterodoxa Que tenta vender A missa somente como ceia Uma ceia alegre, festiva De confraternização entre os irmãos Ora Pra quem sabe A instituição da Eucaristia Aconteceu durante a ceia da Páscoa E aquela ceia toda Era uma ceia cerimonial Com vários ritos estabelecidos Após a instituição disso Após Cristo morrer Os cristãos começaram a se reunir Pra construir uma comunidade Em torno deles Se reuniam sempre no primeiro dia Da semana Onde ficou instituída a missa E entre a ceia No caso Dentro de uma ceia de amizade Chamada Ceia Ágape Ou festa Ágape Acontecia a partilha do pão Que é de fato Que é o sacrifício Da ceia Que era a ceia hebraica Que virou a Eucaristia Que Cristo transformou em Eucaristia Mas acontecia uma outra ceia Chamada Ceia Ágape Ou festa Ágape Ágape é a palavra Amor pra caridade Então era uma confraternização De caridade E o que acontecia nessa ceia? Acontecia que Os cristãos Se reuniam Levavam alimentos Como se fosse uma festa americana Hoje Vamos aproximar da nossa realidade Cada um levava uma coisa Cada um levava nas condições que podia Os mais ricos levavam mais Os mais pobres Às vezes não tinham nem o que levar Iam aproveitar aquele dia Pra comer Alguma coisa melhor Às vezes comer carne Que não tinham tido acesso E no meio dessa ceia Que não é a ceia judaica É uma coisa cristã Que foi instituída Aconteceu a Eucaristia Só que lá em Coríntios 11 Paulo vai criticar Esse tipo de prática Ele vai dizer Pra não acontecer mais Ele vai recomendar Que não se faça Por quê? Porque aquilo deturpava A essência do que era A partilha do pão No caso a Eucaristia E de fato isso Ao longo dos séculos Vai ser diminuído E vai ser proibido No concílio Um dos concílios De povoado do século VI E isso passou A não ser mais feito Então vou ler aqui Coríntios 11 É uma tradução Protestante Não tem problema Porque aqui está dizendo O que acontecia Nesse Coríntios 11 Primeiro Paulo vai falar Das mulheres Que não querem usar o velho E tal E depois Vai falar disso Que nesse momento Quando os cristãos Se reuniam Aconteceu o seguinte Que mesmo eles reunidos Reuniam pessoas Que não iam muito de acordo Aconteciam dissensões Nisto porém Que vou dizer-vos Não vos louvo Isso é o versículo 17 Porquanto vos ajuntais Não para melhor Se não para pior Quer dizer Estão se ajuntando Para celebrar a festa ágape Mas o que aconteceu Na festa ágape Porque antes de tudo Ouço que Quando vos ajuntais Na igreja Igreja significa Eclésia Que significa reunião Não é o prédio físico Eles se ajuntavam Em algum lugar Na casa de alguém Ou num lugar Com espaço alugado Mas eles se reuniam Enquanto igreja Há entre vós Dissensões As pessoas Divergiam Não iam de acordo Brigavam entre elas E em parte Eu creio isso Então Importa que haja entre vós E até importa que haja entre vós Heresias Para que os que são sinceros Se manifestem Ou seja É bom que vocês Divijam E ir lá Nessa divergência A gente identifique As heresias Ou seja As coisas que estão erradas Que não vão de acordo Com a doutrina Correta De sorte que quando Vos ajuntais num lugar Não é Para comer a ceia Do Senhor Ou seja Não é para celebrar A Eucaristia Porque o que acontece Porque comendo Cada um toma Antecipadamente A sua própria ceia E assim Um tem fome E o outro Embriaga-se Ou seja Nessa festa ágape Alguns ficavam com fome Não os partilhavam direito Não celebravam a caridade direito E uns Se embriagavam E se empanturravam Enquanto outros Passavam fome Nessa ceia E aí Paulo pergunta Não tem Disporventura Casas Para comer E beber Ou desprezais Que a igreja de Deus Envergonhais Os que nada tem Ou seja Por que que vocês Em vez de celebrar Essa ceia Cada um coma Na sua casa Beba na sua casa Em vez de trazer Essas coisas Para cá Não partilhar direito Envergonhais Os que nada tem Porque eles não Conseguem comer nada O que vos direi Que vou louvar-vos Nisto não vos louvo E aí ele vai E a primeira narrativa Da instituição Da Eucaristia Cronológica Que existe É essa carta De São Paulo Os Coríntios Ele vai explicar Como foi A instituição Da Eucaristia Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que Jesus Na noite Em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Tomar e comer Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória De mim Semelhantemente também Depois de ser Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Toda vez que beber Diz em memória De mim Porque toda vez Que comer E beber Diz este pão Anuncias a morte Do Senhor Até que ele venha Isso aqui Até que a gente Responde Depois da Consagração Na missa É uma palavra De São Paulo Toda vez que Anunciamos esse cálice Anunciamos a vossa morte Esperamos a vossa vinda Alguma coisa assim O texto Portanto Qualquer que comer Este pão Ou beber Este cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Ou seja O que ele está dizendo é Parem essa festa Ágape Parem essa festa Essa celebração De alegria Né Essa comemoração Entre vós Que é só uma comemoração Entre as pessoas Mas que deixa O centro Do que acontece De lado E venham celebrar O que está no centro Ou seja Toda vez que alguém Fala isso Nos comentários Acontece de vez em quando Pessoa perdida aí Que aparece Nosso perfil Começa a falar Ah não Porque Não é só Não é só sacrifício É ceia Então por isso é alegre Gente A pessoa está tendo referência Uma Uma interpretação Heterodoxa Do que é A instituição da Eucaristia Que parte do pressuposto Da ceia ágape Que já foi descontinuada Da igreja há muito tempo Primeiro ela separa A ceia do sacrifício Ou seja Ela está separando A instituição da Eucaristia A missa Que é o centro Da ceia Que é a ceia ágape E depois ela usa Essa ceia Para dizer que Essa é A missa verdadeira Essa é a celebração Que a partilha Entre os irmãos Que é a festa Entre eles Ora Isso é geralmente O argumento Dos protestantes Que não acreditam Na transsubstanciação Que acham que o pão ali É uma mera partilha Entre as pessoas Que estão celebrando aquilo E é caridade É símbolo de caridade É símbolo de fraternidade Etc Tá Meio de três Está na hora do nosso Ângelus Não podemos Já me adiantei Porque eu comecei tarde O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua roda Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Isaque é a escrava do Senhor Faça-me em segunda Vossa palavra Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua roda Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua roda Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Derramai ao Deus A vossa graça Em nossos corações Para que conhecendo Pela mensagem Do anjo Encaração Do vosso filho Cheguemos Por sua paixão E cruz Agora e da recepção Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Fique com Deus Até a próxima live Amanhã Um abraço Amém